Bom dia, boa tarde. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre a história do Cândido Portinari, um pintor brasileiro. O texto é da Nereide Esquilaro Santa Rosa. Vocês vão gostar. Cândido Portinari, mestre das artes no Brasil. Texto de Nereide Esquilaro Santa Rosa. Muitos artistas dedicam a vida ao registro da cultura de seu povo e de seu país. No Brasil, Cândido Portinari foi um deles. Sua extensa obra nos faz viajar no tempo através da história. Esse quadro, por exemplo, foi muito importante para a carreira de Cândido Portinari e para as artes plásticas no Brasil. E ainda foi premiado nos Estados Unidos. A obra revela claramente um Portinari preocupado com a vida dos trabalhadores rurais. A rotina do trabalho, as roupas, as dificuldades. Tudo ficou registrado. O artista mostra o ambiente rural, uma fazenda de café. Porém, mais do que tudo, ele nos faz perceber o ar do trabalho do campo. Observe a cor marrom predominante na tela. Não há céu, não há horizonte. Há, sim, uma fila interminável de trabalhadores. Podemos até imaginar seus movimentos. Veja a tela inteira novamente. Portinari nos intriga quando deixa somente este rosto à mostra. Mistura a terra aos corpos. Mostra o jeito autoritário do capataz. Uma tela com movimento, força, drama. A obra de Portinari sofreu forte influência de seus primeiros anos de vida. Sua querida Brodowski, cidade do interior paulista, onde nasceu em 1903, seria lembrada em suas pinturas. Condinho, como era carinhosamente chamado, sempre foi miúdo e tinha dificuldade para andar por causa de um acidente. Esse fato foi marcante para o franzino garoto, que achava seus pés pequenos e fracos. Na fazenda Santa Rosa, onde morava, observava os colonos trabalhando na roça, principalmente seus pés largos, com dedos enormes e fortes. E pensava, quando eu for grande, quero ter pés fortes, poderosos como os deles. Desde pequeno, ele gostava de desenhar e de pintar. Aos nove anos, trabalhou como auxiliar na pintura do forro da igreja de sua cidade. Ele ficou encarregado de fazer as estrelas. Aprendeu, então, o espolvero, uma técnica de pintura em que se utiliza um saquinho cheio de tinta em pó, que é batido sobre moldes de papel vazado, com formatos diversos. Condinho desenhava em todo pedaço de papel que achava. Até que seu pai o levou para estudar desenho com um senhor que copiava estampas de santos. E então, com dez anos, fez seu primeiro retrato. Carlos Gomes. Sempre elogiado pela família, cada vez mais estava convencido de que devia seguir a carreira de pintor. Aos quinze anos, foi estudar na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Teve professores importantes como Lucílio de Albuquerque, Rodolfo Chambelan, Rodolfo Amoedo E Batista da Costa Como possuía pouco dinheiro, foi morar numa pensão. Seu quarto era, na verdade, um banheiro. Certo dia, dormindo dentro da banheira, acordou todo molhado. A caixa d'água havia arrebentado, e a água fria foi seu despertador. E assim, Portinari ia vivendo com grandes dificuldades financeiras, até mesmo para pagar um almoço. Mas sua vontade de vencer era tão forte, que ele superava tudo. Aos vinte anos, entre 1923 e 1924, pintou O Baile na Roça, que foi reconhecida como sua primeira obra de arte. Foi a primeira tela de Portinari que Portinari vendeu. Portinari participou de diversos concursos. Em 1928, foi finalmente premiado com uma viagem à Europa pelo retrato que pintou de Olegário Mariano, poeta pernambucano. Recebeu, então, uma quantia em dinheiro do governo brasileiro e foi para Paris. No início de 1930, na França, Portinari conheceu Maria Vitória, jovem uruguaia que morava em Paris. Casaram-se e viveram na Europa por mais um ano. Lá, ele não pintou quase nada. Só andou, observou e aprendeu bastante. Conheceu obras de diversos artistas, como as do pintor renascentista italiano Giotto. Portinari também apreciava outros artistas. Matisse, que usava cores puras, o alemão Emil Noudi e o italiano Amedeo Modigliani. As técnicas de Van Gogh e de Cezanne foram profundamente esmiuçadas por Portinari. A saudade do Brasil, porém, crescia dia a dia e Portinari decidiu rever sua gente e sua terra natal, trazendo Maria, sua grande paixão. De volta ao Brasil, trabalhou como nunca. Pintou diversas telas sobre sua infância e Brodowski. A obra Café foi pintada nessa época. Portinari fazia esboços com detalhes e os consultava ao elaborar suas telas. Era também muito cuidadoso com seu material. Usava pincéis importados da Europa, faquinhas e até pequenos bisturis. Sua pintura foi fortemente influenciada por Pablo Picasso, após conhecer o famoso Guernica. Portinari chocou o público ao pintar os santos com expressão sofrida, angustiados pelos problemas humanos. Para ele, o conteúdo espiritual de um quadro registra a potência de sensibilidade do artista. O lado técnico registra o conhecimento e o desenvolvimento da sensibilidade do artista. A técnica é um meio com o qual o artista transmite a sua sensibilidade. Sua pintura torna-se sem regras, sem formas regulares. Sua preocupação era o homem. Na obra Lavrador de Café, uma das quais famosas, uma das mais famosas que pintou, Portinari retratou força, movimento, desafio. Observe como o corpo parece estar unido para sempre a terra vermelha, viva, os enormes pés fincados e firmes, sugerindo a busca e a conquista da terra. A partir de 1936, Portinari desenvolveu a pintura de murais. Naquela época, o governo brasileiro costumava encomendá-los para serem colocados em prédios públicos. Nesse ano, pintou a fresco os murais do prédio do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro. E o tema foram os ciclos econômicos do Brasil. Pintou o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o gado, o ouro, o fumo, o algodão, a erva mate, o café, o cacau, o ferro, a carnaúba e a borracha. Os temas sociais estavam presentes na fase muralista de seu trabalho. Portinari afirmava que a pintura mural é a mais adequada para a arte social, porque o muro geralmente pertence à coletividade e, ao mesmo tempo, conta uma história interessando a um maior número de pessoas. Em 1939, pintou murais para o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova Iorque. No ano seguinte, realizou exposições em Detroit e Nova Iorque. Entre 1941 e 1942, pintou quatro grandes murais para a Biblioteca do Congresso, em Washington. Já famoso por sua pintura muralista, em 1943, começou a pintar os painéis da série bíblica. Neles, o pintor expressa sua amargura diante da injustiça. A convite do arquiteto Oscar Niemeyer, em 1944, iniciou as obras de decoração da Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte. Nesse mesmo ano, trabalhou nas pinturas da série Retirantes. Com essa série, atinge o auge de sua emoção. Resgata imagens de sua infância, famílias pobres e desabrigadas que passavam por sua cidade. Dois anos mais tarde, iniciou a série Meninos de Brodowski. A partir do final da década de 1940, fez uma série de obras tratando de temas históricos. Nessa fase, retoma o trabalho em murais, expressando por meio deles seu olhar sobre os fatos da história do Brasil. Seu painel, Primeira Missa no Brasil, por exemplo, apresenta características mais geométricas, utilizando retas paralelas e diagonais para provocar efeitos especiais. Em 1956, terminou dois painéis para a sede das Organizações das Nações Unidas, ONU. Em Nova Iorque, Guerra e Paz. Nessas obras, usou poucas cores, linhas retas e formas geométricas, com figuras sobrepostas, sem preocupar-se com perspectiva e profundidade. Observe e compare os dois quadros. Um expressa tristeza e desamparo, o outro alegria e aconchego. A obra de Portinari foi intensa e diversificada. Veja quantos temas diferentes ele pintou. Tipos regionais do Brasil, como os cangaceiros e os índios carajás. Retratos. Portinari não gostava muito de fazê-los, por encomenda. preferia retratar sua esposa Maria e os amigos. Músicos. Desenhos de Israel. Foram inspirados na paisagem e no povo do país, depois de uma viagem para lá em 1956. Crianças. Portinari adorava conversar com elas. Ele dizia, sabem por que é que eu pinto tanto menino em gangorra e balanço? Para botá-los no ar. feito anjos. Denise, sua neta, filha de seu único filho, João, foi diversas vezes tema de suas pinturas. Assim era Portinari. Sua maior preocupação sempre foi expressar o homem por meio de diferentes linguagens e formas. Suas pinturas retrataram o nosso país, misturando as técnicas que havia aprendido a sua personalidade. Experimentou novos caminhos para os traços, as cores e as formas que criava. A obra de Portinari não pode ser rotulada. Apresenta contradições e soluções que superam o artista comum. Não pode ser simplesmente enquadrada em um contexto artístico. Ela deve ser entendida com toda a sua força, dramática, expressa em cada pincelada. seu amigo Carlos Drummond de Andrade disse A pintura está sempre recomeçando para Portinari. Sua carreira não tem etapas, embora nelas os críticos apontem fases distintas de desenvolvimento. muitas pessoas criticavam suas obras, achavam que as figuras tinham formas exageradas, monstruosas, não entendiam o real significado de sua arte. Até hoje existem críticos que provocam polêmica em torno do trabalho de Portinari. Mas isso é muito natural, já que ele foi um artista que teve a capacidade e a coragem de pintar cerca de 5 mil obras. Portinari faleceu em 1962 aos 59 anos, vítima de intoxicação provocada pelas tintas a óleo que utilizava. Sua principal obra foi deixar gravadas para sempre na história e na arte do Brasil, pinceladas que buscavam a perfeição sob um ponto de vista muito particular e o amor a sua gente, suas raízes e sua história. E como escreveu Jorge Amado, foi um dos homens mais importantes do nosso tempo, pois de suas mãos nasceram a cor e a poesia, o drama e a esperança de nossa gente. Com seus pincéis ele tocou o fundo em nossa realidade. Continuando a soltar o papagaio, seria livre como as andorinhas, não entenderia os homens, teria pena deles e de mim. Trecho dissemearei água Cândido Portinari Carlos Drummond de Andrade A Mão Entre o cafezal e o sonho o garoto pinta uma estrela dourada Entre o sonho e o cafezal entre guerra e paz entre o amor e o ofício eis que a mão decide a mão infinita a mão de olhos azuis de Cândido porcina 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 e a mão eis que a mão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você gostou da história do Cândido Portinari, inscreva-se, curta e compartilhe. Tchau, gente!